Fala rapaziada do Legado Zulina, você também meu amigo, aí torcedor de outros clubes O Enia Cis aqui com vocês E rapaziada, eu hoje acordei muito pensativo, né? Pensando muito, não sei se vocês estão na mesma situação que eu E com uma certa preocupação referente a esse jogo de hoje do Clube do Remo com o CSA Porque nada mais é do que o jogo mais importante do Remo na temporada Se não é o jogo mais importante, é o jogo mais decisivo A gente pode falar, porque se o Remo for derrotado hoje, se o Remo perder esse jogo hoje O Remo dá adeus a qualquer chance de classificação Mesmo que a matemática ainda ajude, mas dificilmente o Remo conseguirá recuperar os pontos perdidos hoje em casa, fora de casa Em contrapartida, temos a possibilidade de ainda sonhar com a classificação E sonhar muito, muito mais do que a gente sonha hoje Porque em caso de vitória, caso o Remo vença essa partida hoje O Remo vai, pela primeira vez, nesse campeonato, terminar uma rodada na nona posição Algo que eu não lembro se aconteceu ano passado Eu não lembro, eu sei que o Remo não entrou no G8 ano passado O Remo ficou sempre brigando ali na parte de baixo da tabela Mas eu acho que o Remo não chegou a ser nono colocado Nono colocado é o suficiente para classificar? Não Mas se você olhar a tabela, o Remo ficará empatado com o Ipirano O Remo só entra no G8 se o Remo vencer o CSA de 11 a 0 É isso mesmo, você ouviu Então não vai acontecer, mas vai encostar, vai ficar empatado com o Ipiranga O Ipiranga que tem 3 jogos a menos Então eu nem contaria com o Ipiranga para esse jogo Temos que contar com Tombense, Figueirense e Londrina O Londrina que tem Figueirense e Remo numa sequência Na antepenúltima e na penúltima rodada O Remo, que por sua vez, depois do CSA, vai enfrentar o Figueirense Com o fronto direto lá no Orlando Scarpelli Podendo até sair de lá com o empate Por que não? A gente vai conversar muito sobre isso aqui Vamos falar sobre o time titular do Remo Um time que provavelmente vai entrar em campo hoje E eu quero aqui falar algumas coisas referentes ao time do Remo Tá bom? Antes disso, eu peço para você se inscreva aqui no canal Ativa o sininho para receber as suas notificações Chegando a marca aí, meus amigos, de 40 inscritos Vamos sortear aí duas camisas do Leão Azul para você Deixa seu like, compartilha nossos vídeos É muito importante para o crescimento do nosso canal Centro de Atividades Sempre comentando e compartilhando nossos vídeos Esse vídeo aqui, rapaziada, é patrocinado pela Bete Nacional A Bete dos Brasileiros Clica agora aqui no primeiro comentário fixado Você se cadastra na Bete Nacional E faz aí sua fezinha Lembrando, hoje temos Clube do Remo e CSA O meu palpite continua aquele 2x1 para o Clube do Remo Então, se você quiser entrar aí nesse palpite de 2x1 Já primeiro comentário fixado Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros Também esse vídeo aqui, rapaziada, ele é patrocinado aí Pela Ótica Bela Jô Se você não foi na Ótica Bela Jô ainda, tá O telefone da Bela Jô aí na tela para você Lá você encontra as melhores lentes e armações do mercado Lembrando, promoção aí da camisa personalizada Comprando óculos acima de 250 reais Você ganha uma camisa personalizada do Clube do Remo Ótica Bela Jô, só entrar em contato aí E também, rapaziada, esse vídeo aqui Ele é patrocinado aí pela Lipnet Se você está procurando aí uma internet, né A internet limitada da TIM Entre em contato com a Lipnet O telefone está na tela para você aí Adesão é apenas 15 reais Para você que é inscrito no canal É só entrar em contato com ele para mais informações, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas Bora para o vídeo Primeiramente, né Ontem eu fiz aquele vídeo lá Falando sobre essa questão do Rangel E expliquei no vídeo Não estou torcendo contra o Rangel Eu estou apenas mostrando o meu lado de torcedor A minha opinião como torcedor Referente a essa mudança No gol do Clube do Remo Eu sempre preguei aqui no canal Melitocracia O cara está bem? Tem que ser titular Essa é a minha opinião Eu não tenho jogador de estimação E também não tenho nada contra o Rangel Eu acho ele um goleiro fraco Principalmente para o Remo Que teve o Vinícius recentemente Então, não dá nem para falar, né E eu não admito que o Remo tenha um goleiro fraco Não admito Mas Ele será titular hoje Então, nós temos que torcer para ele Infelizmente Ou, felizmente Temos que torcer para o Rangel hoje Fazer uma boa partida Eu não tenho nada contra esse jogador Nem contra ele Nem contra a Kelvin Nem contra o Reibamar Nem contra esses caras que eu critico aqui Acho que eles não deveriam estar no Remo Mas Já que estão Hoje temos que torcer Principalmente para o Rangel Que será titular Outra situação, né O jogo de hoje Ele tem uma importância muito grande Eu falei isso no início do vídeo Hoje eu acordei pensativo Referente a esse jogo Porque Caso de vitória, né Vai ser algo lindo Vai ser maravilhoso Porque o Remo Vai entrar de vez na briga Vai ficar um ponto do G8 Um ponto Isso não aconteceu ainda Nesse campeonato Porque Eu não conto com o Ipiranga, tá Enquanto o Ipiranga não fizer esses três jogos aí E a gente vê Em que posição o Ipiranga vai ficar Eu não conto com o Ipiranga Ipiranga inclusive vai jogar agora No meio de semana Contra a Aparecidense, né Fora de casa Vamos ver, né Vamos ver A Aparecidense tem 13 pontos Ali Eu acho que seria interessante Uma vitória da Aparecidense Até para eles Virem um pouco mais tranquilos Enfrentar a gente em Belém, né Depois desse jogo do CSL Enfrentar a Aparecidense em Belém Mas vamos ver, né Vamos ver aí Depois O Ipiranga O outro jogo do Ipiranga É contra o Náutico Fora de casa também, né O Ipiranga jogará contra o Náutico O jogo também atrasado Um confronto direto O Náutico que ontem empatou Então Vamos ficar de olho no Ipiranga Mas por enquanto Temos que pensar nos dois times Que estão no G8 hoje Tá Que é O Londrina Né E A equipe aí Do Da Tombense São as duas equipes ali Que na minha opinião O clube do Remo Pode alcançar ainda nessa temporada Lembrando que o Londrina venceu Na rodada 2x0 Acho que foi o único time ali Que a gente estava secando Que conseguiu vencer Porque os outros Nenhum venceram Isso é muito bom pro Remo, né O Remo Vencendo hoje Ele vai encostar Nesses times Vai entrar de vez na briga E vai se figurar Na minha opinião Nos quatro Que vão brigar ali Por duas vagas Que serão Remo Londrina Tombense E Figueirense Esses serão os times aí Que na minha opinião Vão brigar aí Pelas quatro vagas, né Talvez o Náutico Entre nessa briga Se vencer aí A equipe do Ipiranga Em casa O Ipiranga Faz uma campanha Ridícula fora de casa, né Então A possibilidade do Náutico Entrar nessa briga aí Também é grande Mas Eu posso aqui falar pra vocês Que hoje O jogo Ele é um divisor de águas Também pro elenco do Remo Porque hoje Vai pôr à prova A concentração Esses jogadores Esses jogadores Esses jogadores Hoje terão que entrar Concentrados em campo É um jogo Muito complicado Contra o CSA O CSA Vem ali também Impressionado Perdeu na rodada Viu equipes Que estavam embaixo Na tabela Se aproximarem Então o CSA Patinar no Orlando Escarpete Contra o Figueirense Seria um resultado ruim Lembrando O Figueirense Vende quatro jogos Sem vencer ninguém Pode até Quem sabe Vencer lá Mas Temos que pensar Hoje primeiramente No CSA E pra esse jogo O técnico Rodrigo Santana Vai promover mudanças No time titular Deve sair O Léo Lang E o Helder Pra entrar O garoto O Raimar E o Marcelo Rangel E também No meio de campo Poderemos ter A saída Do Paulinho Curuá E a entrada Do jogador O Rodrigo Alves Então esse deve ser O time Pelo menos O time defensivo É isso que eu já falei Aqui pra você Mas vamos lá Vamos lá pro time titular Marcelo Rangel no gol Lateral direita Diogo Batista O trio de zagueiros O Líger Deve aparecer ali No meio do trio de zagueiros O trio de zagueiros Do clube do Remo Titular deve ser esse aqui Rafael Castro Líger E o Bruno Bispo Na lateral esquerda Do Raimar No meio de campo Teremos Jaderson Pavani Mais à frente deles Marco Antônio O Rodrigo Alves E o Ítalo Esse deve ser O time titular do Remo Que deve entrar em campo Contra a equipe Do CSA Vamos torcer muito Pra que o Remo Consiga essa vitória Deixar nossa semana feliz Porque no sábado Já tem uma batalha Decisiva Contra o Figueirense Onde o Remo Tem que voltar de lá Com pelo menos Um ponto Na bagagem Porque Já fica um pouco Mais tranquila A situação do Remo Em termos de pontuação A gente está fazendo Uma matemática Com 13 pontos O Remo Conquistaria 4 pontos E ainda De 12 possíveis O Remo teria que Disputar 9 pontos Então Pode ficar um pouco Mais fácil Para o Remo Essa questão Pelo que está Se desenhando Eu acredito Que uma equipe Com 28 pontos Possa se classificar Mas Não vamos contar Com isso O ideal seria O Remo somar Os 30 pontos E se classificar Logo de uma vez Os 29 pontos É aquela questão É o critério De desempate Como o Remo Tem muitas vitórias Comparado com a pontuação Que ele tem O problema do Remo É o número de derrotas O Remo Ele pode Ainda usufruir Desse critério De desempate Que é o número De vitórias Porque É o primeiro Critério de desempate Então Talvez o Remo Pode se beneficiar Disso aí Mas nós vamos Contar com isso Vamos Hoje Para o jogo Contra o CSA Vamos Vencer o CSA Pensamento positivo Todo mundo Vamos torcer Para que esses jogadores Façam uma boa partida E consigam Honrar seu torcedor Que promete Comparecer No estádio Olímpico Edgar Proença No Mangueirão O torcedor do Remo Promete notar o estádio Ou pelo menos Comparecer ali Com um número Muito bom De 25 mil 30 mil pessoas Então Espero que o Remo Honre esse torcedor Que vai hoje lá Que vai enfrentar a fila Que vai sair do trabalho Muitos vão sair do trabalho Para ir ver esse jogo Então Esperamos que o Clube do Remo Consiga aí Essa vitória Deixa aí seu comentário Deixa seu palpite Também para o jogo de hoje Quero muito saber Sua opinião Sobre essa partida de hoje Clube do Remo ICSA Jogo aí Válido pela 14ª rodada Da Série C Do Campeonato Brasileiro Série C De 2024 No seu final Esperamos que o Clube do Remo Esteja classificado Para o quadrangular final Que vai ser em setembro Deixa aí nos comentários Quero muito saber sua opinião Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau